Fala galera, eu sou o Paulo e hoje eu vim falar pra vocês sobre a máscara de reconstrução, etapa reconstrução do Boticário da linha Match Science, tá? Ela tem duas versões, essa versão bisnaga e a versão em pote, dizendo novamente, ela é a etapa de reconstrução, e o que ela promete? Fios mais resistentes, mais forks, e ela direciona os seus ativos, que são os peptídeos inteligentes e o óleo de amaranto, pro local do dano. Gente, eu usei e o meu cabelo não tem química, eu recomendo ela mais pra cabelos muito danificados, louros muito danificados ou com química, o meu cabelo ele é natural, e ela deu uma leveza, um brilho muito bonito, sabe? Minha mãe usou e tem o cabelo tingido. Gente, excelente, não pesou o cabelo dela, só que como nem tudo são flores, isso não dura. Olha, no dia seguinte, o seu cabelo ele já tá mais com frizz, tudo mais, normal de uma etapa de reconstrução, mas aí você dá os seus pulos pra baixar. Mas ela é uma máscara boa? Sim, é, ela cumpre o que promete, ela cumpre a reconstrução. E o cheiro dela, gente? Ela tem uma fragrância especiada com um pezinho no masculino. Leiam aqui, gente, nessa página, o que ela promete fazer. E assim, eu, no meu cronograma capilar, eu uso a cada 15 dias. Ela é pra cabelos danificados e quebradiços, tá? Ela interrompe a quebra a partir da segunda vez de uso. Então, ela é excelente. Não vou falar pra você que é a melhor do mercado. Mas ela é muito boa, eu recomendo o pote grande. Tá 65,90. A textura dela, gente, é uma textura quase que de máscara. Mas ainda tá com um pezinho no condicionador, o que facilita a aplicação. Eu deixo ela 15 minutos no cabelo, mas a marca fala que você pode deixar até 3, somente 3. Mas eu gosto de deixar 15 minutos e a marca também diz que você pode usar de 3 em 3 dias. Se você quiser, já fiz o teste. Tá tudo bem que ela funciona como se fosse um condicionador mais potente. Valeu? Até o próximo vídeo, uma próxima live. Tchau, tchau! Tchau, tchau!